Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Quando você for embora Não precisa me dizer Que eu não quero jogar por fora Você pode entender Desigualdade, espia, luta Afim de encontrar A liberdade e a paz Minha alma precisa ser Um poder Salva você Na mirada do sol É conviver Que o que vale melhor Para liberar Na transformação Na natureza Que me faz a noção Na verdade Eu não vou chorar Hoje sem ser Porque a minha alma veio me ensinar Sobre as coisas Que vem com o coração Pra que eu possa Presente Liberdade pra dentro da cabeça 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 Só com você, na virada do sol, é conviver, que o que há de melhor na minha vida, a transformação da natureza, que me traz a noção, na verdade, eu não vou chorar, hoje sei, o que a terra veio ensinar, o coração, o que vem no coração, o que é o nosso prazer, para te virar o novo prazer. Liberdade pra dentro da cabeça 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 Obrigado.